O Neozine, ele é um medicamento que tem uma ação sedativa e ele é usado para o alívio da ansiedade, delírio, agitação e inquietação. Veja nesse vídeo as indicações do Neozine, como ele funciona, as contraindicações, como usar e as principais reações adversas. Olá, aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e aqui no canal eu sempre posto vídeos para te ajudar com a sua saúde e seus medicamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para que assim você sempre receba mais conteúdos parecidos com esse. Bom, o Neozine, ele é encontrado na forma de comprimido, de 25 e 100 miligramas e na forma de gotas, de 40 miligramas. E ele tem como princípio ativo a levomepromazina, que age no sistema nervoso central, reduzindo a sua ação, causando assim sedação e alívio da ansiedade, além de também ter efeito analgésico. Por isso, ele pode ser usado em pacientes terminais, para reduzir a dor e proporcionar mais conforto. Bom, sobre as contraindicações, o Neozine, ele não deve ser usado em pacientes com glaucoma ou com risco de desenvolver glaucoma. Ele também não deve ser usado durante os 3 primeiros meses da gravidez e durante a amamentação, ou por crianças menores de 2 anos. Também é contraindicado seu uso com álcool, com levodopa e com medicamentos agonistas dopaminérgicos, como por exemplo a amantadina e a cabergolina. Sobre o modo de usar, a dose é individual e ela deve ser decidida pelo médico. Mas no caso do comprimido, é importante nunca partir nem mastigar. E no caso das gotas, é importante sempre diluir em água açucarada e nunca usar diretamente na língua. E caso você esqueça uma dose, o recomendado é tomar assim que lembrar. Porém, se estiver próximo do horário da dose seguinte, é melhor esperar por esse horário e não tomar duas doses ao mesmo tempo. É importante saber também que o Neozine, ele pode aumentar a glicemia, que é a taxa de glicose no sangue. Então, pacientes diabéticos devem tomar cuidado em relação a isso. E sobre o uso em crianças, em crianças com menos de 6 anos, só deve ser usado em situações muito específicas. E todo ano deve ser feito um exame avaliando a capacidade de aprendizagem, devido aos efeitos que Neozine pode causar no sistema nervoso central. Bom, sobre as reações adversas, pode acontecer sonolência, lentidão dos movimentos, retenção urinária, boca seca, alterações dos batimentos cardíacos, alergias na pele, entre outros. E no caso de qualquer reação adversa, deve-se consultar o médico. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, para ajudar ele a chegar em mais pessoas. E se você já usou o Neozine, comenta aqui como foi a sua experiência. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado.